O primeiro-ministro sérvio apelou esta sexta-feira aos sérvios que habitam na cidade de Kosovar de Mitrovica para votarem nas eleições locais no próximo domingo. A cidade vai repetir as eleições autárquicas depois dos distúrbios que levaram a encerramento de várias mesas de voto a 3 de novembro. Ivica Dacic afirmou que está na altura dos sérvios vencerem, mas na política. A Sérvia não pode ajudar-vos hoje com armas e tanques. Não porque não queiram, mas porque eles não nos autorizam e porque não podemos vencer esta batalha. Hoje podemos ganhar apenas com fortes ligações políticas e decisões inteligentes. Portanto, depende de vocês. As eleições locais, as primeiras realizadas no Kosovo após a declaração da independência em 2008, foram vistas por Belgrado como uma forma para promover a integração dos sérvios no Kosovo no âmbito das negociações para a entrada na União Europeia. A Sérvia encorajou os eleitores dos enclaves sérvios no Kosovo à participação nas eleições municipais, principalmente no norte do país. A mudança de postura de Belgrado é vista como desagrado por grande parte dos sérvios que vivem na região. Durante as eleições autárquicas, um grupo de encapuçados invadiu locais de voto, agredindo os membros das mesas e os eleitores e destruindo mesmo algumas urnas. A mudança de postura de Belgrado é vista como desagrado por grande parte dos sérvios no Kosovo. A mudança de postura de Belgrado é vista como desagrado por grande parte dos sérvios no Kosovo. A mudança de postura de Belgrado é vista como desagrado por grande parte dos sérvios no Kosovo.